Essa é a nossa primeira aula sobre controle de constitucionalidade. Será uma série de vídeos tratando sobre o controle de constitucionalidade, que é um tema muito extenso, mas que é altamente relevante em se tratando de direito constitucional. Então iremos analisar aqui uma introdução ao controle de constitucionalidade, analisando quais são os requisitos para que ocorra o controle de constitucionalidade, quais são os tipos, os sistemas de controle de constitucionalidade, falando ainda um pouco sobre o histórico nas constituições brasileiras e um pouco sobre a mitigação do princípio da nulidade, que também é um tema aqui relevante. Então tratando sobre o controle de constitucionalidade quanto aos seus requisitos. Para que ocorra o controle de constitucionalidade, essa ideia de que existe uma constituição e essa constituição é o parâmetro das normas inferiores, ou seja, todas as leis que são comuns, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, tudo aquilo será subordinado a uma norma maior, que é a constituição. Ou seja, as leis devem obedecer ou seguir materialmente, formalmente, o que a constituição diz. Então a constituição irá reger as normas do sistema do ordenamento jurídico. E por isso nós temos aqui dois requisitos para que ocorra o controle de constitucionalidade. Ou seja, quando é que uma norma será declarada inconstitucional no sentido de não ser aceita pelo sistema jurídico porque não é compatível com a constituição. Ou seja, todas as normas inferiores, como eu já disse, devem ser compatíveis com a constituição. E quando é que isso pode ocorrer e em que tipo de constituição e qual o órgão que será competente para dizer quando é que uma lei é incompatível com a constituição. Por isso temos dois requisitos. O primeiro requisito é que tem que ser uma constituição rígida. Existem constituições que são flexíveis, que não comportariam propriamente um controle de constitucionalidade. Aqui, em se tratando de controle de constitucionalidade, é necessário que essa constituição seja rígida. Ou seja, aquela que possui um processo de alteração que é mais dificultoso que a lei ordinária. Ou seja, essa constituição, para ser alterada, exigirá um quórum maior, exigirá uma solenidade maior. Portanto, ela não tem a mesma solenidade que uma lei ordinária. Nisso, a constituição rígida proporciona dois fundamentos aqui. O escalonamento normativo e a supremacia da constituição. O escalonamento normativo é essa ideia que eu disse. A constituição ocupa o grau máximo da hierarquia das normas, sendo a norma de validade para as outras normas inferiores. Então, a constituição é que será o padrão para determinar se uma norma é válida ou não no ordenamento jurídico. Ela, portanto, é como se fosse a pirâmide onde a constituição é o topo e coordena as normas dentro de um grau hierárquico. Existe o grau hierárquico em que a constituição estaria no topo. Temos a ideia também de supremacia da constituição. No sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior, que é propriamente a constituição. Então, aquilo que está abaixo, considerado abaixo, ou seja, as normas inferiores devem seguir e serem compatíveis com a constituição. Por isso, a ideia de supremacia da constituição tem que ser seguida por essas normas. Então, há o escalonamento normativo, ou seja, na ideia de grau máximo de hierarquia, existe um escalonamento e existe a supremacia da constituição, em que ela é uma norma que produz efeitos jurídicos propriamente, tendo a ideia de que é uma norma de grau superior que deve comandar aquilo que as normas de grau inferior irão versar. Então, são esses dois requisitos, pode-se dizer assim, ou elementos da constituição rígida que são relevantes para o controle de constitucionalidade. Temos ainda a ideia de atribuição de uma competência a um órgão, no sentido de que um órgão deve resolver esses problemas de constitucionalidade. Então, para que exista o controle de constitucionalidade, ou seja, para que seja possível declarar que uma lei é inválida em face de uma constituição, é necessário haver uma constituição rígida com esse escalonamento, no sentido de que a constituição é o topo do ordenamento jurídico, para que, a partir dela, as novas inferiores sejam iracamente consideradas como inferiores, mas que elas devem obedecer a constituição que está acima, e a atribuição de competência a um órgão. No caso do Brasil, é uma suprema corte, o Supremo Tribunal Federal, é o órgão que vai dizer aquilo que é constitucional e aquilo que não é constitucional, ou seja, aquilo que é compatível com a constituição e aquilo que não é compatível, aquilo que é inconstitucional. Então, esses dois requisitos são importantes para dizer se uma norma é constitucional ou não. No caso aqui também, o próprio poder judiciário, através dos juízes, podem também exercer o controle de constitucionalidade. Então, pode-se dizer que um poder competente para tratar sobre o controle de constitucionalidade é o poder judiciário. Então, havendo uma constituição e um poder judiciário, ou seja, o poder para tratar sobre essa constitucionalidade, e isso são os dois requisitos basilares do controle de constitucionalidade. Temos ainda dois sistemas que foram apresentados, dois sistemas de controle de constitucionalidade, o sistema norte-americano e o sistema austríaco. No sistema norte-americano, ele surge com o juiz Marshall, especificamente no caso do Marbon versus Madison, que tratou sobre a questão de que o poder judiciário, através de suas decisões, pode tratar sobre essa questão de constitucionalidade. Então, temos o sistema norte-americano. Temos aqui que se trata de decisões que têm eficácia declaratória de uma situação pré-existente. Ou seja, nesse controle de constitucionalidade, o juiz, aquele que for decidir, irá apresentar uma declaração de que aquela situação é pré-existente. Portanto, é uma declaração de que aquela lei é considerada inconstitucional ou constitucional desde aquele momento. Tem ainda a ideia de que esse sistema norte-americano aplica a ideia do plano de validade. Ou seja, por regra, o vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da validade. Ou seja, se a tal norma era considerada válida ou não. Também, por regra, a decisão que declara a inconstitucionalidade, ela produz efeitos. E esses efeitos são chamados aqui de efeitos ex-tunc, Ou seja, no sentido de retroagir. A decisão irá retroagir para aquilo que aconteceu propriamente anteriormente àquela decisão. No sentido de que, se uma norma foi aprovada, suponhamos, em 2018, e a decisão foi em 2020, essa declaração de inconstitucionalidade tem efeito retroativo. Ou seja, os casos válidos ou inválidos entre a aprovação da lei e a declaração de inconstitucionalidade serão atingidos. Ou seja, o efeito da decisão é retroativo. Ele volta nas situações passadas para afetar aquelas situações, em termos jurídicos. E adota a teoria da nulidade. No sistema norte-americano temos, então, a teoria da nulidade. Ou seja, quando uma lei é declarada inconstitucional, ela torna esse ato nulo. Ou seja, ineficaz. Há uma nulidade há de origem. Ou seja, ela é desprovida de força vinculativa desde o seu início. Ou seja, é como se aquela norma que foi aprovada simplesmente não produziu nenhum efeito, porque ela foi declarada inconstitucional. Então, por isso, essa teoria da nulidade. A invalidação se dá ab início dos atos praticados com base em lei infraconstitucional. Atinge, ou seja, desde o berço. Então, tudo aquilo que aquela norma produziu de efeitos são considerados nulos, porque aquela norma, em princípio, não deveria ter sido nem mesmo aprovada pelo sistema jurídico dentro do processo legislativo. E a lei, por ter nascido morta, no sentido de que nunca chegou a produzir efeitos, apesar de existir, ela não entrou no plano da validade, no plano da eficácia propriamente. Então, essa é a teoria da nulidade e é a teoria adotada pela maioria da doutrina e jurisprudência no Brasil. Temos ainda o sistema considerado austríaco. Esse sistema austríaco surgiu com o pensador e jurista Hans Kelsen e tem também suas próprias características. A decisão aqui tem eficácia constitutiva, no sentido de que ela tem um caráter constitutivo negativo, diferente do sistema norte-americano, que o sistema tem eficácia declaratória. Aqui a situação é constitutiva para se formar e produzir algum efeito jurídico naquela decisão. Em regra, o vício de inconstitucionalidade aqui, ele está no plano da eficácia, diferente do sistema norte-americano, que está no plano da validade. Ainda dentro do sistema austríaco, o efeito produzido é o efeito ex-nunc, ou seja, em regra, a decisão que reconhecer que determinada norma é inconstitucional, ela produz efeitos ex-nunc, ou seja, prospectivos. A partir do momento que aquela decisão foi proferida, em diante é que terá o efeito daquela decisão. Os fatos passados antes dessa decisão não serão atingidos propriamente. Nisso, a lei inconstitucional é considerada, então, um ato anulável, ou seja, existe a anulabilidade que pode aparecer em vários graus. As leis são provisoriamente válidas, produzindo efeitos até a sua anulação, e é por isso que é adotada a chamada teoria da anulabilidade. O reconhecimento da ineficácia da lei é para os efeitos a partir da decisão ou para o futuro, que seria, então, chamado efeito ex-nunc, ou para o futuro. E ainda é erga-hominus, preservando-se, sim, os efeitos produzidos até então pela lei. Então, a teoria da anulabilidade. Então, esses são os dois sistemas mais conhecidos, o sistema norte-americano e o sistema austríaco. Ainda tratando sobre a teoria da anulidade, que está presente no sistema norte-americano, que é a mais aceita no Brasil, nós temos a ideia da mitigação desse princípio da anulidade. Ou seja, no momento em que o juiz declara inconstitucional uma lei, adotando aqui a teoria da anulidade, ou seja, tudo aquilo que foi feito por aquela lei que foi declarada inconstitucional, não será mais considerado, temos a ideia de mitigação. Ou seja, o juiz, verificando o caso concreto, analisando as circunstâncias, ele pode modular, ele pode modificar os efeitos dessa decisão, desse princípio da anulidade. Então, vejamos aqui. Temos os requisitos para que essa mitigação ocorra. É importante dizer que a teoria da anulidade é adotada no Brasil. E aqui a lei que é declarada inconstitucional é considerada nula e eficaz, ou seja, tendo todos os seus efeitos apagados pela decisão com efeito ex-tunque. Só que a jurisprudência já vinha adotando a mitigação dos efeitos dessa decisão que declaram a lei inconstitucional, visando sempre a segurança jurídica, a boa-fé e a ética, etc. E com isso é que surgiu a mitigação desse princípio da anulidade, no sentido de que, em determinados casos, pode-se observar essa produção dos efeitos quanto a ser ex-tunque ou ex-tunque. E aqui temos os requisitos. Quais são os requisitos, então, para uma mitigação do princípio da anulidade? E primeiro, tal declaração de inconstitucionalidade tem que ser feita propriamente, em caso de se declarar uma lei inconstitucional. Segundo, essa mitigação tem que ser feita por razões de segurança jurídica e interesse social. E terceiro, o Supremo Tribunal Federal, em votação, deve aprovar e concorra onde dois textos de seus membros para que seja aprovado propriamente essa modulação, essa mitigação do princípio da anulidade. E quais são os objetivos para essa mitigação? Primeiro é restringir os efeitos da decisão, não deixar que ela seja com efeito retroativo, né? E tenha uma eficácia, ou possa produzir uma eficácia ex-tunque, ou seja, a partir daquela decisão, a partir do trânsito em julgado ou do tempo fixado daquela decisão. São esses os objetivos propriamente. E a própria lei 9.868, de 99, ela acabou adotando, então, e normatizando, colocando de forma positiva, essa mitigação do princípio da anulidade. Aqui, no artigo 27 da lei, diz o seguinte, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois textos de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento em que venha a ser fixado. Então, aqui, a própria norma já coloca, de forma legal, a declaração de inconstitucionalidade de ato ou de lei ou ato normativo, verificando a segurança jurídica, verificando os interesses sociais, poderá modular esses efeitos com o quórum de dois textos de seus membros, fixando, então, aqui, os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tinha eficácia a partir do seu trânsito em julgado. Então, são esses efeitos aí, a mitigação do princípio da nulidade. Temos que falar também um pouco sobre o histórico do princípio e do controle de constitucionalidade nas constituições brasileiras. A nossa primeira constituição é a Constituição de 1824, na época do imperador Dom Pedro I. e nessa constituição prevalecia o dogma da soberania do parlamento. Havia, então, a influência do direito francês em nosso sistema em que somente o parlamento seria o verdadeiro controlador da norma no sentido de que ele saberia qual o verdadeiro sentido daquela norma pelo fato de ser ele o produtor das normas. Então, existia também, além do parlamento, o poder moderador, que existia um certo controle entre os poderes, mas não era propriamente um controle de constitucionalidade, tendo em vista que o parlamento fiscalizava-se mesmo nesse sentido. Em seguida, nós temos a Constituição de 1891. Nessa Constituição, já foi aqui adotado o controle difuso. Qualquer juiz ou tribunal poderia exercer o controle de constitucionalidade. Esse aqui é chamado de controle difuso, que foi inspirado no direito norte-americano, no sistema norte-americano, com o juiz Marshall. Então, a partir de 1891, aqui nós vemos a possibilidade dos juízes verificarem se uma norma é compatível ou não com a Constituição, tendo inspiração aqui no sistema norte-americano. Em 1934, também temos outra Constituição. Aqui se mantém o sistema do controle de constitucionalidade difuso, que já foi apresentado em 1891, e estabelece a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, só a maioria absoluta dos membros de um tribunal pode declarar uma lei inconstitucional. E há aqui uma atribuição ao Senado Federal da competência para suspender a execução de uma lei considerada inconstitucional. Então, aqui já tivemos uma maturação do controle de constitucionalidade. Tem ainda a Constituição em 1937. Em 1937, o presidente poderia submeter a decisão do tribunal para reexame do parlamento, que poderia tornar sem efeito a decisão do judiciário. Então, aqui, por ser um fato de ser uma Constituição autoritária, o poder judiciário não tinha determinado controle de constitucionalidade. Ele estava aqui vinculado ao presidente, que submetia a decisão do tribunal para ser reexaminada no parlamento, e poderia, por sua vez, tratar sem efeito até mesmo essa decisão do judiciário. Temos ainda a Constituição de 1946, que estabelece o controle de constitucionalidade concentrado no âmbito federal, através do Supremo Tribunal Federal e também através do âmbito estadual. Então, temos a Constituição de 1946, agora que se atrasa o sistema duplice, tanto o sistema norte-americano controle difuso, quanto o controle concentrado propriamente. Ainda temos a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, em que, pese considerem que existem duas Constituições distintas, tratamos aqui como apenas a Constituição de 1967 com a Emenda nº 1. Essa aqui, ela retira o controle concentrado e mantém apenas o controle difuso, ou seja, que apenas os juízes, de forma dividida, individual, poderiam declarar determinada lei inconstitucional. Então, não há mais aqui o controle concentrado. Com a Constituição de 1988, é retornada essa ideia do controle concentrado e do controle difuso. Ou seja, na Constituição de 88, que é a nossa Constituição, ainda vigou a Constituição atual, ela amplia os legitimados para a propositura da ação de inconstitucionalidade, ela estabelece o controle de constitucionalidade das omissões legislativas, ainda existe o controle de constitucionalidade da Constituição Estadual, surge também a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação declaratória de constitucionalidade, através da Emenda nº 45. Então, a Constituição de 88, ela aprimora todos os sistemas, faz aí uma verdadeira completude, colocando os sistemas e organizando para que funcionem no direito brasileiro dentro dessa ideia de controle de constitucionalidade e da supremacia da Constituição. Então, em termos gerais, são essas ideias, esse tratamento de controle de constitucionalidade que devem ser levadas em consideração para uma primeira análise. Os requisitos, é preciso ter uma Constituição rígida e um órgão para que trate do controle de constitucionalidade, no caso do Brasil é o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos do Poder Judiciário, juízes e tribunais. Tem ainda os sistemas, que é o norte-americano e o sistema austríaco. E temos a questão da mitigação do princípio da nulidade, o princípio da mitigação da teoria da nulidade que está presente no sistema norte-americano. E temos aí as nossas Constituições, que ao longo da história foi trazendo a evolução do controle de constitucionalidade, sendo incluído no sistema como parte da própria Constituição e como sendo algo possível, juridicamente aceito dentro do direito. Então, temos aqui o controle de constitucionalidade dentro dessa introdução. Teremos ainda mais outros vídeos tratando sobre esse tema de alta relevância do direito constitucional. Tchau. Tchau. Tchau.